público. Obrigada Tomás. Uma comerciante do Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, entrou em contato com a gente para denunciar mais um furto na loja dela. O último foi agora no fim da tarde. Ela já disse que está cansada de tantos prejuízos e pede reforço no policiamento. As imagens mostram o homem entrando na loja. Ele tenta se esconder para não ser percebido pelas vendedoras. Tira uma sacola da mochila, abre e pega três peças da arara. Duas mulheres passam por ele, mas parecem não perceber a ação. Ele sai rapidamente. Já é uma coisa decorrente do Barro Preto. Vários lojistas já estão reclamando, principalmente pelo policiamento também, que não existe. Só existe policiamento no Barro Preto no Natal. Fora do Natal, você procurou um policial como hoje eu procurei e não tive nenhum para me registrar o boletim de ocorrência. A Polícia Militar informou que acompanha os crimes na região do Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte e que há policiamento extensivo 24 horas por dia em toda a região. A Polícia Militar informou que acompanha os crimes na região do Barro Preto.